Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos. Eu vou trazer para vocês, galera, o SUV, que ainda não temos no Brasil, mas que seria interessantíssimo se viesse essa marca para o Brasil. Eu estou falando da marca Isuzu e o SUV é o Mirax, um SUV grande com chassi com tração 4x4 e seria interessantíssimo se viesse para o Brasil, né? Seria uma maravilha, porque temos aí poucos SUVs nesse porte aí para competir, para ter concorrência no Brasil e ele seria interessantíssimo para o mercado brasileiro. Então vamos lá conferir cada detalhe do SUV Mirax. Vamos lá! Pessoal, a marca Isuzu é uma das maiores fabricantes de motor a diesel do mundo. A maior parte dos caminhões que rodam no Canadá, nos Estados Unidos, na Ásia toda, aqueles caminhãozinhos da cara chata, são todos eles com motores Isuzu. E como eu tenho dito, seria interessante se esse fabricante viesse para o Brasil, né? A Isuzu, a Great Wall Motors e outros fabricantes também como a Mazda, que tem ótimos veículos e também seria interessante para o Brasil. Tanto que esse SUV que eu estou apresentando para vocês, o Isuzu 1000X, tem um motorzão 3.0 com 4 cilindros em linha, turbo diesel e com uma potência de 192,6 CV. Em HP ele tem 190 HP e um torque máximo de 450 Nm, ou 45,8 kgfm de torque. A transmissão é automática com 6 velocidades. Galera, vocês que curtem aí o motor da Toyota, o motor 2.8 diesel da Toyota, vocês acham legal? Ah, se vocês conhecessem esse motor da Isuzu, ele é excelente. Essa configuração da litragem com a potência e também a caixa de câmbio, deixa esse motor super robusto, musculoso, ou melhor dizendo, a configuração deixa ele forte pra caramba para aguentar o tranco e não estragar. Não sei se vocês já perceberam, os japoneses têm o costume de não colocar toda a potência que o motor aguenta para poder dar mais longevidade no motor. E sendo assim, eles abusam daquela filosofia de que menos é mais. E o resultado disso, ao longo do tempo, a durabilidade do motor é muito maior. Como o SUV é derivado da picape D-Max ou D-Max, ele tem a mesma dianteira de design parecido ao da picape. A carroceria do SUV 1000X é projetado sob o chassi da picape e o SUV é homologado para carregar até sete ocupantes. Na dianteira, os faróis têm um desenho afilados e os seus projetores é composto com iluminação em full LED. O SUV tem a grade frontal bem parecida da picape e ela é toda cromada. Nas laterais, o SUV tem linha de cintura alta e um desenho com vincos bem marcantes. Ele é calçado com rodas de 18 polegadas. Na traseira, ele tem lanternas com design bipartido e ela tem assinatura em LED. O teto é composto com rack esportivo e antena Shark em estilo barbatana de tubarão. No interior do SUV, o 1000X é bem agradável e luxuoso ao mesmo tempo. Para entretenimento, ele tem uma central multimídia com 9 polegadas, com a compatibilidade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos do motorista é análogo digital com a tela no centro de 4,2 polegadas. O volante do motorista é multifuncional e em couro e com shift pedal para troca de marchas. O ar-condicionado é super luxuoso com dupla zona de climatização e digital. O console é composto com freio de estacionamento por botão, seletor eletrônico com função 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida e bloqueio do diferencial e também o botão do sistema Auto Hold. Os bancos são em couro e com regulagem elétrica para o motorista com até 8 ajustes. E para finalizar o interior, ele tem saída de ar-condicionado para os assentos traseiros. A abertura do porta-malas é pelo controle ou pelos sensores através de gestos. Agora nas tecnologias de assistência à condução, ele tem controle de aceleração do pedal caso o motorista pisa involuntariamente no acelerador com o carro parado no estacionamento. Também o assistente de tráfego cruzado traseiro, o sistema Multicolision Brake equipar o veículo caso haja um acidente, evitando o próximo acidente. Sistema Parque Assiste de Estacionamento com estacionamento semi-autônomo, frenagem de emergência semi-autônoma para pedestre ciclista e colisão com o veículo da frente. Assistente de permanência em faixa, assistente de ponto cego, piloto automático adaptativo e farol alto com desligamento automático. Na segurança e os outros assistentes, ele tem seis airbags, assistente de descida, assistente de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade de tração e o sistema Isofix para cadeirinha infantil. No comprimento, o SUV da Isuzu tem 4,82 metros, de largura 1,86 metros e de altura 1,84 metros. O entre-eixos tem 2,84 metros. Galera, ele também tem outra motorização menor e o seu motor também é a diesel. Motor a diesel 1.9 com 150 HP, que é o equivalente a 152 CV, e 350 Nm, que é o equivalente a 35,6 kg de torque. A transmissão também é a mesma do motor 3.0, manual ou automática com seis velocidades. Essa versão acabou de ser apresentada recentemente, pessoal, e ela nem tem preço ainda. Galera, eu apresentei para vocês o SUV 1000X da Isuzu. Um ótimo SUV que poderia vir para o Brasil, viu? Está faltando SUV grande assim para o nosso mercado brasileiro. E os que temos aqui no Brasil dá até para contar nos dedos, né? São só três. O Toyota SW4, o Chevrolet Trailblazer e o Mitsubishi Pajero Sport. A Nissan está devendo, né? Faz tempo que ela parou de lançar o seu SUV grande aqui no nosso mercado brasileiro. E até agora não tem nenhuma previsão aí de um SUV grande para competir com o SW4 com o Trailblazer, partindo da marca Nissan aqui para o nosso Brasil. Galera, antes de encerrar, eu vou atender aqui alguns pedidos de abraços dos nossos seguidores pelo Brasil afora. E lá da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Rubem Silva, pede um abração para a sua cidade. Aô, meus amigos catarinenses, um abração para todos vocês. E a Rosimeira e Cristiano, lá do interiorzão de São Paulo, pede um abração para o seu filho Mário. Aô, meus amigos paulistas, povo bom de prosa, hein? Aquele abração para vocês e também para o Mário. E o José Muriel pede um abração aqui lá para o Nordeste. Ele pede um abraço para a cidade de São Domingos, no Sergipe. Um abração para todos os nossos amigos sergipanos. E o Elias Ibe, eu não sei se eu estou pronunciando o seu nome certo. Se eu estiver errado, me corrija aí depois, viu? Ele pede um abração para a cidade linda de Belém, no Pará. Ô, meus amigos paraenses, ô lugar para ter uma comida gostosa, viu? Tucupi com tacacá, mani soba, aquela peixada boa. Ê, meu parazão, hein? Um abração para todos vocês. Minha gente linda do meu Brasil, vou ficando por aqui. E agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija, perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau, tchau, hasta luego. E tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto